No nosso quadro da semana passada, do Foco e Gestão, nós identificamos o chamado intraempreendedor, que nada mais é que o nosso colaborador do dia a dia. Agora, Sullivan França, a Slack tem informações muito legais. Como identificar um colaborador, um intraempreendedor dentro da empresa? Esse intraempreendedor, o importante é que a empresa saiba quais são as características pertinentes ao negócio que faz com que esse indivíduo seja um empreendedor dentro do negócio. Então, a primeira coisa é conhecer o negócio, entender quais são essas principais características. A partir do momento que a gente sabe quais são essas características, é voltar para uma análise de cada um daqueles colaboradores para entender quem é dentro do teu time, dentro da tua equipe, que possui essas características que pode empreender no teu negócio. A partir do momento dessa identificação, Carlos, é muito importante que a empresa tenha um programa de desenvolvimento dessas competências, dessas características do colaborador, até para que ele consiga perceber que ele, sendo o talento que ele é, sendo o empreendedor intrasocial que nós comentamos que ele é, ele consiga ter perspectiva de crescimento dentro da empresa. Porque se esse sujeito não tem a perspectiva de crescimento, ele não consegue empreender. E aí, muitas vezes, ele vai empreender fora da tua empresa. Então, é, identifico, sei quais são as características e crio condições para que o desenvolvimento dessas características aconteça. São pontos extremamente importantes para a gente conseguir reter, identificar, não só identificar, mas reter esse talento dentro da corporação. É fundamental, não adianta nada você ter um talento e não conseguir reter, isso é fundamental. E não usar o máximo do potencial desse indivíduo, né? Então, às vezes, você acaba perdendo o indivíduo por não saber extrair o máximo do potencial que ele pode oferecer. Sensacional. Aí, o Sullivan França, a Slack, dando mais informações aqui no Foque Gestão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Especial para o canal Band News. Até já.